Bom dia pra vocês, aí eu tava vendo um filme, né? Um filme evangélico, eu gosto de ver um filme evangélico, aí o pastor pegou, o cara, eu tentei passar aí pelo status, mas o status o tempo é curto. O cara tinha uma loja de carro e ele tinha dois vendedores, dois vendedores, um parecia com o irmão meu, filho da minha mãe, e o outro parecia, lembrava, né? Aí chegou um estudante lá pra ver um carro, eles fizeram a estudante comprar o carro, uma estudante de faculdade. Aí venderam o carro, mais de 10 mil mais caro pra estudante. Aí o patrão deles viu e falou assim, isso foi errado. Aí os funcionários falaram assim, mas você que ensinou isso pra gente, cara. Aí ele tá bem, ele tá numa situação bem ruim, o aluguel da loja atrasado, não vende carro nenhum. Ele vende um carro por mês e olha ele lá, né? Aí ele, a mulher dele querendo largar dele porque ele não ganha dinheiro, não paga nem a conta de luz, nem a conta de água. Aí ele pega, ele tá num ponto de se matar assim, né? Uma situação bem ruim. Aí o freguês que entra na loja dele, ele quer ganhar mais de 10 mil, não quer ganhar só 5 mil. Aí ele tá trocando de canal na televisão, aí tem um pastor pregando. Aí o pastor vai e fala assim, aí o pastor faz a pregação e fala, ó, e olha, se você não está bem na sua vida financeira, é as escolhas que você tem feito. Se você não tá bem na sua vida afetiva, na sua vida matrimonial, na sua vida profissional, é as escolhas que você tem feito. O pastor fala. Você é casado e o seu trabalho não dá pra você nem comprar comida pra levar pra casa. Porque você tem uma loja, você tá... Você não tá fazendo o que é certo fazer. É... não tá bem na sua vida espiritual também porque não tá respeitando o que a Bíblia ensina. O pastor falando. Aí o pastor falou assim, a sua loja não tá dando de carro? Vai ser ajudante pedreiro, pô. Vai ser... vai ser carregador de... Aí ele falou, muda de emprego. É... é... busca a Deus, você é casado. Você tem que sustentar a sua mulher e seu filho. Aí o cara ficou ouvindo aquilo, aí o pastor. Então é as escolhas que a gente faz que vai mostrar quem a gente é, o pastor falando. Você escolheu ser um craqueiro, você vai ser um craqueiro, pô. Então é... é... Entra um funcionário, um freguês por semana, você quer ganhar 20 mil na venda do carro. O carro vale 25, você tá pedindo 35, 45. E não precisa daquele funcionário tudo também na sua loja de carro não, pô. Você pode ficar só com o lavador e com o mecânico. Manda aqueles outros dois embora. Aí o pastor sabia da vida do cara, né. Aí o pastor falou assim, ó. E se alguém está em Cristo, é a nova criatura. As coisas velhas já passaram. Isso que tudo se fez novo. Aí apareceu no vídeo. Segundo Deus Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Eu não sei se vai dar isso aqui lá no status, que é 3 minutos, né. Lá o vídeo é curto. Aí, então, aí você quer fazer novo. Você quer seguir o que a Bíblia ensina, né. Se você não tá levando disso pra igreja, é porque você não tá indo na pandemia, né. Aí é assim que eu levei mil no Lá Espírita, né. Eu sou. Mas, lá na minha igreja não tem nada a ver. Eu tô errado de não levar meu cem lá. Então, isso aí eu vou consertar. Mas, às vezes, você quer viver novo. Mas as pessoas não querem deixar você viver novo. Elas entram num jogo de perseguição do qual não tem, né. Quem tá te perseguindo não para no portão pra resolver. Não para. Você vê sinais deles, mas não para. Mas, é como eu vi um amigo meu pensando que entrou na minha mente, né. Um conhecido meu. Mas, você quer seguir o que o pastor ensinou pro cara. Aí, o cara ficou... Ele ficou prestando atenção no que o pastor pregou e resolveu fazer diferente. Aí, o pai dele viajou de outra cidade pra orar por ele e abençoou ele. Aí, ele resolveu fazer tudo diferente. Aí, botaram o investigador pra trabalhar na loja dele. Viu que ele era honesto. Aí, jogaram a loja dele no jornal lá, que era a loja mais honesta. Aí, tudo foi dando certo depois, no filme. Mas, o filme é voltado para o público evangélico, né. Então, o pastor falava. Pô, você tá escolhendo gostar de uma mulher que não pode? Aí, as escolhas que você tem feito, rapaz. Você tá escolhendo errado? Você tá escolhendo entrar na cerveja no final de semana? As escolhas que você tem feito, pô. Você tá tratando a sua mulher mal? Você chega bêbado em casa. Aí, ele falou tudo que tava acontecendo na vida do cara. Mas, você quer fazer o que é novo. Você quer seguir o que é novo. Você quer mudar de vida. Mas, algumas pessoas insistem em ficar te espetando. Mas, tá tranquilo. Foi a maneira que o pastor apareceu de terno pregando. Aí, isso ficou na minha mente. Mas, é isso aí mesmo. Você até escolhe pensar na mulher que não é pra você pensar, né. Você escolhe até pensar errado, entendeu? Mas, aí, o cara resolveu mudar. E, aí, tudo deu certo na vida do cara. Tudo deu certo. Eu achei bonito a hora que ele falou. Segundo as Coríntios 5, 17. E assim o quê? Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. É uma nova pessoa. O que era velho, já passou. Eis que tudo se fez novo. Bom dia aí pra vocês.